O edital contempla 100% das escolas. Nós, inclusive, elaboramos uma nota técnica, onde 72 mil escolas das 85 mil escolas urbanas, apenas 6.900 não tinham internet, vão receber com leilão. E 72 mil das 85, mais de 80%, elas receberão o 5G estandalônio, que é o 5G da internet e das coisas. As localidades abaixo de 600 habitantes, nós receberemos para as escolas rurais 7 mil, 7 mil receberão através dos investimentos do leilão, e as restantes a gente está levando via Wi-Fi Brasil. Nós já levamos para 10.500 escolas, e nós iremos levar para mais 14 mil. Então, o que aconteceu? Houve um pedido para que a gente colocasse, enumerasse e colocasse o nome das escolas no edital. Só que, para fazer isso, a Anatel entendeu que teria que voltar oito meses atrás, retroceder, para que a gente pudesse colocar o nome das escolas. Ao mesmo tempo, veio a comissão de saúde que queria colocar o nome dos hospitais, o nome dos postos de saúde. Aí, depois, ia vir a cultura para pedir para colocar o nome também dos museus. A gente ia ter um edital enorme. E a gente disse, se todas as localidades, acima de 600 habitantes, estão totalmente contempladas, e o 5G é fibra ótica, então, todos estão contemplados. Aí, fizemos um estudo, onde a gente levantou o número das escolas, essas 72 mil escolas que receberão o 5G estandalone, por exemplo, foi a nota técnica que a gente apresentou para a Comissão de Educação, mostrando que já existia, as escolas já estavam 100% inclusas. O ministro Guerreiro, que fez um excelente trabalho junto com a nossa equipe, junto com a equipe da Anatel, com os técnicos da Anatel, ele conseguiu ainda mais recursos para as escolas. Ele trocou, por exemplo, ao invés de multas na faixa de 26, trocou por obrigações, onde as empresas de telecom, elas vão fazer obrigações de quê? De investir mais em escolas. Então, a gente vai poder, por exemplo, que eu estava falando no AIFA Brasil, algumas cidades que a gente leva, algumas localidades remotas que a gente leva por satélite, a gente vai ter mais dinheiro para levar por fibra ótica. Algumas cidades que têm escola por cobre, a gente vai poder trocar por fibra ótica. Mas não significa que atendeu nenhuma escola a mais, apenas foi um dinheiro a mais que nós teremos, que vai ficar carimbado, para qualquer multa que venha, vai se tornar uma obrigação investir em escolas. Então, realmente, a gente acolheu por quê? Porque essa determinação, tanto faz-se determinação como recomendação, não precisa retroceder no edital. Ela estava numa faixa que não tinha tantas obrigações recomendadas, então, a nossa equipe foi consultada, o Ministério das Comunicações foi consultado, a Anatel também, nós concordamos com essa ideia e aplaudimos a decisão do ministro Carreiro.